Música Pela graça de Deus, já estamos iniciando a segunda quinzena do mês de setembro E nesse dia 16 celebramos mais um santo do início do cristianismo que é São Cornélio Lembrando que ele nasceu em Roma e ele foi eleito para o pontificado Depois de um período vago na cátedra de São Pedro Devido a violenta perseguição imposta pelo imperador Décio O Papa Cornélio foi eleito quase por unanimidade Menos por Novaciano que esperava ser o sucessor Segundo os partidários de Novaciano Cornélio teria adotado um discurso e uma postura muito indulgente Boa e compreensiva para com os desertores da fé católica E atitudes que lhe valeram grandes atribulações e incompreensões Mas a toda essa oposição ele contou sempre com o apoio incondicional e fiel Do bispo Cipriano de Cartago na Argélia no norte da África Entretanto o imperador Décio morreu em combate Sendo sucedido por Galo que voltou com as perseguições Assim o Papa Cornélio acabou preso e exilado Para um lugar que hoje se chama Civitavecchia em Roma No exílio o Papa Cornélio passou os últimos dias de sua vida E era onde encontrava um pouco de alegria Era nas cartas que recebia do bispo Cipriano Seu admirador e amigo de fé Muito preocupado em mandar-lhe algumas palavras de consolo Ele morreu em junho do ano 253 Sendo sentenciado ao martírio por ordem daquele imperador Por não aceitar prestar culto aos deuses pagãos E foi sepultado no cemitério de São Calixto A festa litúrgica do Santo Papa Cornélio Foi colocada no calendário da igreja no dia 16 de setembro Por isso hoje o celebramos E diante da história de vida que dele conhecemos Vamos pedir a sua intercessão São Cornélio, rogai por nós Música 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 Legenda Adriana Zanotto